Item 27, processo 48.500, 39.50, 2013, 12. Pedido de anuência para alteração do controle societário direto da energia sustentável do Brasil SA, detido em conjunto pela GDF Suez Energy Latinoamérica, participações limitada, Companhia Hedroelétrica de São Francisco e EletroSul, Centrais Elétricas SA, para permitir a entrada da Mitsui Co-Limitada no rol das empresas que dividem o controle da energia sustentável do Brasil SA. Diretor relator, doutor Adivaldo Santana. Esse aqui também é um caso bem simples, que infelizmente não deu tempo para ir para o bloco. Foi instruído pela SFF pela nota técnica 307-2013. Ele é mais fácil de entender pelos dois gráficos que estão aí no item 6. No primeiro, a mudança no que está em cor de rosa. A Suez participava com 60% na SBR, que é a dona de Giral, e Chespa EletroSul com 40%. O que muda é que no gráfico de baixo, a Suez passa a participar com 40% e entra a Mitsui com 20%. Ou seja, o rosa e o azul do lado esquerdo é a mudança que ocorre. As demais participações continuam exatamente a mesma. Diante do exposto do que ocorre no processo, voto pela emissão de resolução autorizativa, a fim de permitir a entrada da Mitsui no rol das empresas que dividem o controle da energia sustentável do Brasil SA. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto no relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela emissão de resolução autorizativa, a fim de permitir a entrada da Mitsui no rol das empresas que dividem o controle da energia sustentável do Brasil SA. Próximo item.